no Ligação Total, mensagem do dia. Mensagem do dia por aqui, agora oito horas quarenta minutos, oito e quarenta, tenho mais um texto aqui do Fabrício Carpinejá, muito bacana, gosto do jeito que ele escreve e claro que eu preciso que eu diga aqui, nem tudo o que eu leio, nem tudo o que eu compartilho com o ouvinte, às vezes a gente não compartilha e não comunga das mesmas ideias, né? Do que tudo que é dito, né? No 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 texto, mas com certeza eu faria minhas as palavras dele em algumas frases, com certeza. Ele diz o seguinte, crime contra a humanidade. Quando eu escrevia o texto Colo, por favor, reflexões em tempo de isolamento, o Brasil já contabilizava três mil mortos por covid-dezenove e eu já julgava um número abusivo na deflagração da pandemia, isto em março, sim, março do ano passado. Mas na época acreditava que frearíamos a mortandade e que o esvaziamento das ruas aconteceria e despertaria um mutirão consciente e coletivo pra salvaguardar vidas. Olha, nem nas minhas piores premonições, imaginava que ultrapassaríamos a marca de duzentas, aliás, duzentos mil, duzentas mil vítimas, exato. Que seríamos o barqueiro Caronte navegando no Rio da Dor, com os banhistas lotando as margens desprovidos de máscaras e negando a doença. Sim, aqui eu falo de praias e bares e festas. É como uma cidade inteira do tamanho de Novo Hamburgo, totalmente dizimada. Sim, é quatro vezes o número de vítimas da fraticida guerra do Paraguai, em vez das armas, o que vem matando são as palavras e orientações desencontradas. Quase um ano depois, os números só aumentam. Logo, experimenta, experimenta, experimentaremos, corrigindo aqui, recordes que não testemunhamos no início do contágio devido ao descontrole do Natal e das inconsequências das festas do ano novo. Estamos sempre tíbios entre o comércio falir e os hospitais quebrarem. Falta firmeza, falta pulso, falta decisão de eleger o que é prioridade, ou a economia, ou a saúde. Bom, a meu ver, salvando a saúde, retomaríamos normalmente a economia. Ao combater equivocadamente os efeitos, assim desprezamos a origem de tudo. Duzentas mil famílias lidaram com o luto inesperado e com a sua estrutura de sobrevivência ameaçada, enterrando seus entes às pressas, na ausência de homenagem. São os indigentes do nosso Brasil, tratados como indigentes, esquecidos como indigentes, abandonados como indigentes, na vala comum das nossas estatísticas. Simples assim. Ninguém, ninguém parece se importar com quem morreu. Com a contagem de perdas irreparáveis, que jamais serão restituídas, invisíveis e anônimas. E aqui eu abro um parênteses, eu, Helena, abro um parênteses pra aquele texto que um dia eu li aqui, sobre, o título já vai te dizer muita coisa, a gente se acostuma. Esse é o maior perigo de tudo, a gente se acostuma com tudo, tudo, tudo que acontece na volta, na nossa volta. E aí eu volto pra cá, fecho parênteses e leio novamente essa frase. Ninguém parece se importar com quem morreu, com a contagem de perdas irreparáveis. São apenas números, né? Que jamais serão restituídas, invisíveis e anônimas. E ele continua. Há um desdém pesteando o ar. Cada um valorizando apenas que não foi atingido e seguindo a sua rotina com as suas próprias regras e juízos, sem a compaixão com aqueles que partiram indevidamente. Indevidamente, repito, porque não é uma fatalidade, não é um acidente, não não é uma catástrofe ambiental, onde um monte de gente morreu, não é um deslizamento de terra pela chuva ou uma enchente, não. A tragédia poderia ser contida. É ingerência humana, é culpa humana, é responsabilidade humana. Sobraram alertas do radar da ciência. A verdade é que nunca, esta é a frase que eu faço minha também. A verdade é que nunca existiu lockdown no país. Tremulamos a bandeira vermelha ou laranja enquanto cobríamos corpos com a lona preta. Somos omissos e cúmplices de um crime contra a humanidade. Esse é o nosso texto do dia. É a nossa mensagem do dia, sempre tenha o apoio da loja Divina Cor, faça uma visita e confira as novidades em roupas masculinas e femininas nas coleções primavera e verão. A loja Divina Cor está localizada em Santa Terezinha, Bom Princípio, na rua Pedro Nays, próximo ao seu bar supermercado. O fone Watts lá é o nove nove oito zero sete cinquenta e dois oitenta e quatro. Loja Divina Cor sempre tem promoções especiais, então visite hoje mesmo. No Ligação Total, mensagem do dia.